Porque sim, é diferente. Não é só madeira. Madeira pode ser muito diferente. Os elementos podem ser feitos de madeiras variadíssimas. Podem ser até, por exemplo, sementes. Há pessoas que vêm à procura de determinados objetos, de determinadas criações de biotaria, com sementes. Quantas pessoas não procuram japamá-las, por exemplo, com rodraxa? E vocês sabem o que é rodraxa? Deixam saber. Se trabalham com japamá-las, deviam saber. Portanto, é importante. Porque senão vão ficar a olhar para o colher. Rodraxa, isto não faz sentido. Tomas faz japamá-las e não sabe. Um dos elementos muito utilizados na elaboração de japamá-las é rodraxa e vocês não sabem. Isto não encaixa. A pessoa, de alguma forma, vai perder um pouco de credibilidade em vocês. Tomas, esta senhora diz que faz japamá-las e não sabe isto. Tomas, isto é básico. Pois, não cai bem. Meninas, não cai bem de maneira nenhuma para o vosso cliente. Ele perceber que vocês não entendem do assunto que deviam perceber. Isso é muito mal, meninas. Então, muito mal no sentido de que não credibiliza a vossa marca perante o cliente. Não faz com que ele fique encantado com a vossa explicação. Quando nós temos conhecimento do assunto, quando nós explicamos à pessoa, então isso representa a pessoa olhar para a nossa explicação e dizer, esta pessoa sabe do que está a falar. Isto aumenta a credibilidade que a pessoa passa a ter em mim e na minha marca. Aumenta a credibilidade. Aumenta a confiança. Aumenta as vendas. Aumenta a possibilidade e a concretização da venda na hora da venda, mesmo que o meu produto seja mais caro. Então, sim, é extraordinariamente importante e é uma gigantesca oportunidade de vocês poderem vender as vossas criações de bijuteria diferenciadas, mas mais caras. Porque pensaram o design, porque tiveram a despender energia, a estruturar aquele tipo de design. E o material que utilizam é genuíno e vocês têm conhecimento para explicar isto ao cliente. É uma gigantesca oportunidade, porque quando o cliente é informado, quando o cliente percebe que nós temos o conhecimento para lhe explicar, ele compra de nós. Porque ele sente confiança. Isto são benefícios concretos. Benefícios concretos? A realização da venda com este conhecimento. Se eu souber explicar ao meu cliente a diferença entre a minha colega que está ali a vender uma peça que até saiu dentro do mesmo género da minha, mas a minha custa o dobro ou o triplo, ele vai entender. E ele vai querer aquela que fizer mais sentido para ele. Qual é que faz mais sentido para ele? Depende. Depende da finalidade que o cliente tem para aquela compra. Mas ele pode valorizar um material que é natural ao invés de um material que é sintético ou que é plástico. Ele pode dar mais valor a isso e preferir comprar na vossa marca pelo triplo do preço só porque é material natural. E porque é diferente, naturalmente. Porque o design saiu diferente, não vê em lado nenhum igual. Embora seja dentro da mesma categoria de produtos, é diferenciado. Ele pode preferir essa diferença e o material natural. E saber que está a comprar a alguém que lhe sabe explicar a diferença. Que entende aquilo que está a vender. Entende a sua criação de joutaria, mas entende os elementos que compõem a sua criação de joutaria. São benefícios concretos na hora da venda. E sim, eu vendo três vezes mais caro, mas eu sei explicar todos os meus materiais.